Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim. Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Receita Jaqueline. E hoje vamos fazer uma receita que super combina com esse clima de friozinho que tá fazendo. E já me conta, na sua região tá fazendo frio? Gente, aqui começou um friozinho delicioso, ideal pra fazer uma cuca cremosa de banana com farofa. Pensa numa cuca cremosa, deliciosa, ideal pra esse friozinho e comer com aquele cafezinho. Então antes de começar o vídeo, já quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Já se inscreve e ativa a notificação pra não perder nada que eu postar. Deixa pra mim aquele like, comenta e compartilha nossos vídeos que me ajuda muito. E já me conta de onde que você aí tá me assistindo que eu quero muito saber até onde os vídeos do canal estão alcançando. E se vocês não me acompanham no meu Instagram, tem dois Instagram, vou deixar o link de cada um deles aqui na descrição do vídeo. E se vocês querem aprender essa cuca de banana cremosa com farofa, deixa o like e fica até o final do vídeo. Não sai daí e vem comigo! Aqui em uma panela com fogo desligado, eu adicionei uma caixa de leite condensado. Vamos adicionar três colheres de sopa de amido de milho, a famosa maisena. E com o fogo desligado, a gente vai misturar tudo muito bem até essa maisena se dissolver bem aqui no leite condensado. Rapidinho dissolve, gente, sai misturando bem. E a maisena já dissolveu bem aqui no leite condensado. Vamos adicionar uma gema. Dá uma misturadinha. Vamos adicionar também uma colher de sopa de essência de baunilha, pra dar um sabor maravilhoso no nosso creme. Mistura tudo muito bem. E agora que a gente já misturou bem a essência de baunilha aqui no creme, vamos adicionar 500 ml de leite. Vai colocando leite e já vai misturando bem. E agora você vai esperar esse creme, ele começar a levantar fervura. Quando começar a levantar fervura, você vai contar cinco minutinhos, sempre mexendo bem, pra não correr o risco desse creme ele empelotar. Então agora vamos esperar os cinco minutinhos, daqui a pouquinho o nosso creme ele vai tá pronto. E o nosso creme já ficou pronto, já se passou cinco minutinhos e olha só, gente, que bonito que esse creme fica. Agora vamos adicionar meia caixinha de creme de leite. O fogo continua ligado em fogo médio. Mistura tudo muito bem esse creme de leite aqui no nosso creme. Pensa no cheiro bom que tá subindo aqui. Essa cuca, gente, fica simplesmente deliciosa. E agora é só desligar o fogo e esperar o creme ele esfriar. E agora vamos dar continuidade na nossa receita de cuca. E agora vamos fazer a nossa farofa para a nossa cuca. E aqui na tigela eu adicionei três xícaras de farinha de trigo sem fermento, xícara de 200 ml cada. Vamos adicionar uma xícara de açúcar. Vou tá usando o açúcar demerara, mas pode ser o açúcar branco de sua preferência. Vamos adicionar uma colher de sopa de fermento em pó, fermento de bolo. E três colheres de sopa de amido de milho, a famosa maisena. Agora vamos misturar todos os ingredientes secos e depois vamos adicionar o restante dos ingredientes para a nossa farofinha. Mistura tudo muito bem. E agora que a gente já misturou todos os ingredientes secos, vamos adicionar um ovo. Junto com o ovo, vamos adicionar cinco colheres de sopa de manteiga ou margarina. Colheres bem cheias, para poder dar o ponto aqui da nossa farofinha. E agora a gente vai misturar tudo muito bem com a colher e depois vamos colocar a mão na massa, para poder dar o ponto. E agora que a gente já misturou um pouco com a colher, agora vamos tirar a colher e vamos colocar a mão na massa para dar o ponto. Essa farofinha, gente, é bem fácil de fazer. E agora só ir misturando tudo muito bem, envolvendo aqui a manteiga na farinha. E essa farofinha, ela fica uma farofinha bem molhadinha. Não vai precisar adicionar mais manteiga ou margarina. Cinco colheres bem cheias já é o suficiente. Mistura tudo muito bem. Olha só como que ela vai ficando já, gente, essa farofinha. Vai misturando bem. E a nossa farofinha já ficou pronta. Olha só que linda que ficou, gente. Esse aqui é o ponto, ó. Fica assim, ó. Bem molhadinha, bem deliciosa essa farofinha. Olha só que farofa mais linda. Ó, esse aqui é o ponto. Agora vamos montar a nossa cuca de banana cremosa com farofa. E aqui vamos precisar de uma forma untada com manteiga e farinha. Essa forma mede 36 cm por 25 e 4 de altura. Vamos vir com uma camada da nossa farofinha. Vamos passar aqui para a nossa forma. A primeira camada. Vamos fazer aqui de farofinha. Vamos vir espalhando toda essa farofinha aqui para a forma. Coloquei metade da nossa farofinha aqui na nossa forma. Vamos forrar o fundo dessa forma com a farofa. Vamos precisar do auxílio de uma colher. Vamos forrar o fundo da forma com a farofinha. A gente vai espalhando bem. E conforme a gente vai espalhando, a gente vai arrumando bem essa massinha aqui. Espalha tudo muito bem essa farofinha. E vai dando uma apertadinha com a colher. Agora só é você ir arrumando bem, forrando bem o fundo da forma com a farofinha. Até finalizar. E deixar aqui bem uniforme a nossa forma com essa farofinha. Vai espalhando e dando uma amassadinha assim com a colher. Então agora que a gente já fez aqui a primeira camada da nossa farofinha. Vamos vir agora com o nosso creme. Aquele creme delicioso que a gente fez lá no começo do vídeo. Vamos vir com o nosso creme. E vamos colocar aqui por toda ela. Olha que delícia, gente. É o Noel da Água na Boca. Essa cuca cremosa de banana com farofa. Ideal pra fazer no friozinho. Agora só espalha esse creme tudo muito bem. E agora que a gente já espalhou bem aqui o creme por cima da farofa. Vamos precisar de quatro bananas. Quatro bananas bem madurinhas. Cortei assim em rodelas. E vamos passar essa banana aqui por cima do nosso creme. Vamos vir assim. E vamos colocando toda essa banana por cima do creme. E pensa numa cuca de banana super cremosa. Que fica simplesmente deliciosa pra você fazer aquele cafezinho. O friozinho, gente, é tudo de bom. Agora eu vou estar espalhando toda essa banana aqui por cima do creme. E daqui a pouquinho eu volto. E agora que a gente já espalhou toda a banana aqui por cima do creme. Vamos vir com o restante da farofa. E agora vamos cobrir toda essa banana com a nossa farofinha. Coloca toda a farofinha e vai espalhando bem. E agora que a gente já polvilhou toda a farofinha aqui por cima. É só levar pra assar. O forno já está aquecido a 180 graus. Deixei o forno aquecendo por cinco minutinhos. Então vamos deixar essa cuca assando entre 35 a 40 minutos. Quando você perceber que aqui por cima vai ficar bem douradinho. É porque tá pronta. Então agora vamos levar pra assar a nossa cuca deliciosa. E a nossa deliciosa cuca cremosa de banana com farofa já ficou pronta. Ficou assando aqui no meu forno por 35 minutinhos. Gente, olha só que delícia de cuca cremosa que temos por aqui. O cheirinho tá invadindo a minha cozinha. Olha que receita maravilhosa, gente. Pra você fazer no seu cafezinho da tarde. Fazer agora pro final de semana. Tenho certeza que vai ser aquele sucesso. E a família de vocês vai amar essa cuca. Então agora chegou a melhor parte. Vamos tirar aqui aquele pedacinho e mostrar por dentro como que fica essa delícia. E agora eu vou tirar aqui aquele pedaço maravilhoso. Mostrar pra vocês bem de pertinho. Gente, façam no caso de vocês. Façam que essa cuca vocês irão simplesmente amar. Olha só que delícia, gente. E olha só que delícia. Hum, que gostosura, viu? Já deixa o seu like, comenta e compartilha. Olha esse creme aqui, gente. Que delícia. Então agora eu vou passar pra um pratinho. Vamos ir saborear. E agora vamos provar essa maravilha. Olha só, gente. A farofinha aqui embaixo. E na parte de cima. E a banana. Olha só. Olha o creme. Olha esse creme que delícia. Hum. Olha só. Então vamos provar essa gostosura, né? Porque eu já estou com água na boca. Hum. 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 Que delícia, gente. A farofinha fica bem crocante. Olha só. E esse creme fica super delicioso. Gente. Que delícia de cuca é essa. Uma cuca super cremosa. Ideal pra fazer no friozinho. Com um cafezinho. Isso aqui é tudo de bom. Hum. 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 Não tenho nem o que falar, né, gente? Vocês estão vendo aí. Que está simplesmente deliciosa essa cuca aqui. E eu vou ficando por aqui com essa deliciosa cuca cremosa de banana com farofa. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe todos vocês. Um ótimo final de semana e faz na casa de vocês. E se gostou, deixa o like, comenta e compartilha. Um mega beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.